As eleições europeias de 26 de maio mudarão o cenário geopolítico e, para Pierre Moscovici, o ideal europeu pode estar comprometido. O Comissário Europeu para os Assuntos Económicos considera que há muito trabalho pela frente para travar a onda de populismo. Os populistas vão tentar tomar de assalto a União Europeia, a ideia europeia, o projeto europeu. O antigo presidente francês François Mitterrand disse que o nacionalismo era guerra. Era o caso no passado e será o caso no futuro. Quem está realmente comprometido com o ideal europeu não pode esperar pelas eleições. Precisa de lutar arduamente pela sua visão, pelas suas convicções. No fundo, trata-se de seguir o exemplo que tem dado frutos entre os populistas nos últimos tempos. Mateo Salvini, Marine Le Pen, Jaroslav Kaczynski e Viktor Orban estão todos em campanha. Têm um plano. Os pré-europeus também precisam de um plano. Já existe um plano anti-Europa. Agora, nós precisamos de um plano pela Europa e pela Eurozona. Mas é preciso ser tão agressivo, de forma positiva, como os populistas o são, pela negativa. No que diz respeito ao Brexit, Moscovici deixa bem claro que a bola está do lado do Reino Unido. O tempo começa a escassear. O relógio não para e, neste contexto, o risco de não haver acordo para o Brexit aumenta. Penso que estamos melhor com o Reino Unido e que o Reino Unido é a mais forte dentro da União Europeia. O nosso futuro, como o nosso passado, é estarmos juntos. Agora, são eles que têm de decidir o que querem fazer. A nossa porta depois está aberta. Moscovici acrescentou ainda que a decisão nunca passou por Bruxelas, que até se opôs à realização de um referendo e que o risco político do Brexit é maior para o Reino Unido que para a União Europeia. O que é isso?